Fala pessoal, aqui é o Neno Fernando. Hoje eu vou passar pra vocês uma dica de um exercício muito legal, muito importante para fortalecer a capacidade respiratória, tá ok? Pra você deixar a sua musculatura trabalhada, pra você deixar o seu pulmão fortificado, tá ok? E esse exercício eu vou dividir em duas partes. Vou passar a primeira parte agora, que é uma coisa bem básica, mas é imprescindível. Você estarem praticando diariamente. Quanto mais praticar, mais resistência você vai conseguir dar o seu apoio. E você irá cantar muito melhor em sua voz, com certeza muito bem apoiada, muito bem encaixada, muito bem estruturada, pra trabalhar com o seu ponto de apoio bem equilibrado e bem fortificado, tá ok? Então essa técnica, ela leva o nome de resistência respiratória. Parte 1, esse vídeo, e fique atento na parte 2, e assim sucessivamente nos próximos vídeos, aonde eu irei aplicar muita informação bacana pra vocês aqui do meu canal, valeu? Então vamos lá. Primeiro exercício, você vai expirar, soltar todo o ar, em forma de X, bem forte, tá ok? Pra esvaziar rapidamente todo o ar do seu pulmão. E no momento que você estiver expirando, você vai contrair a região abdominal até o seu limite, tá ok? Contraiu, expirou, soltou todo o ar, você mantém a musculatura contraída. Não respira, não respira, faça uma pausa de 5 tempos ou 5 segundos, segura essa respiração em 5 tempos e respira novamente, fazendo com que a sucção do ar seja automaticamente pela musculatura pélvica e abdominal, que irá fazer a própria sucção, tá ok? Então esse controle é muito importante, e a pausa também é extremamente importante pra aumentar a capacidade, e aumentar a resistência pulmonar e dos músculos que fazem parte do ponto de respiração e do ponto de apoio, beleza? Então vai ser mais ou menos assim, ó. Vou expirar de uma vez, soltando todo o ar em forma de X. Note que a sucção é automática, tá ok? Eu não preciso forçar pra respirar. O conjunto de músculo, quando está voltando no ato de inspiração, na introdução do ar, ele vai fazendo a sucção do ar, como se estivesse já puxando o ar automaticamente. Então eu estou inspirando pela boca e estou usando a respiração diafragmática frontal, tá ok? Então é muito simples. É legal vocês treinarem isso aqui 3 vezes ou até 5 vezes por dia, pra ir pegando uma resistência, pra ir fazendo as musculaturas ficarem tonificadas, treinadas, trabalhadas. E assim, consequentemente, o pulmão vai criando uma resistência muito legal e vai ajudar muito no canto. Mais uma vez, soltei todo o X, soltei todo o ar, puxei bem a barriga pra dentro, seguro. Só isso. Treinem isso durante 3 ou 5 repetições por dia e você vai ter um resultado incrível. E quem treinar, quem praticar, pode colocar o comentário aqui no vídeo, pra eu saber como está sendo o resultado de vocês. Então esse é o exercício número 1 de resistência respiratória. E não perca o segundo vídeo de resistência respiratória aqui no meu canal. Valeu! Leandro Fernando fica por aqui, um forte abraço. Nos vemos nos próximos vídeos de técnicas vocais. Valeu!